Pensamentos, palavras ao vento, se confundem com meus sentimentos, não sei se amor, acho um ressentimento, não sinto nesse momento. Você veio em forma de um beijo, dilacerando meu peito, deixando marcas feridas que só curam com o tempo, lembranças lançadas ao vento, pensamentos ao vento, dançadas no esquecimento. Vivo assim, perdido na vida, não sei o que faço, se choro ou pego, imploro seus braços, sem essa mulher sou um filhão sem laço. Estou assim, defendendo essa vida, explorando seus braços, chorando e bebendo, preso no próprio laço, filhão sem rodeio, larga do milhador. Você veio em forma de um beijo, dilacerando meu peito, deixando marcas feridas, e só curam com o tempo, lembranças lançadas ao vento, pensamentos ao vento, lançadas no esquecimento. Vivo assim, perdido na vida, não sei o que faço, se choro ou pego, imploro seus braços, sem essa mulher sou um filhão sem laço. Estou assim, defendendo essa vida, explorando seus braços, chorando e bebendo, preso no próprio laço, não sei o que faço, se choro ou pego, imploro seu braço. Vivo assim, perdido na vida, não sei o que faço, se choro ou pego, imploro seus braços, sem essa mulher sou um filhão sem laço. Estou assim, defendendo essa vida, explorando seus braços, chorando e bebendo, preso no próprio laço, não sei o que faço, se choro ou pego, imploro seu braço. Estou assim, defendendo essa vida, explorando seu braço, Dependendo essa vida, explorando seus braços, chorando e bebendo, preso no próprio laço, filhão sem rodeio, largado em minha dor.